Música Oi! Cara de boi! Queria compartilhar com vocês o meu mais novo recebido Hoje vocês vão ver mais um vídeo de truques com cola quente Inéditos que vocês provavelmente nunca viram em lugar nenhum Inclusive isso que eu tô usando aqui agora Olha que gracinha! Já deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo Porque além desse vídeo de cola quente, tem muitos outros vídeos de cola quente aqui E vamos nessa! Pô, 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 pô Essa é uma dica pra você que gosta de ir em parques de diversões Essas coisas assim Você gosta de ir naquelas piscinas de bolinha Que você tem que tirar o seu sapato E vai que alguém tem um sapato igual o seu Aí pode confundir Aí a pessoa vai levar seu sapato embora Se você acha que você é muito velho pra ir nesses lugares Eu vou! Tá aí a prova! Então, uma ideia é você pegar a cola quente E escrever o seu nome na sola do sapato Assim ele já vai ser um ótimo antiderrapante E também vai ser seu Personalizado E deu ruim Sem stop motion no resto do vídeo É, pois é Esse aqui tinha ficado tão bonito Esse aqui não ficou tão bonito Você não tem concordado, hein? Ficou os dois lindos, Kim? Não, ficou lindo Ficou incrível, Kim? Ficou lindo? De novo? Uh, não! Esse é um enfeite de cabelo muito gracinha E pra fazer ele eu peguei uma placa de vidro Porque eu já testei fazer em vários lugares diferentes E sempre gruda Então a placa de vidro é o melhor lugar Claro que você pode fazer num prato, numa tigela Em qualquer lugar, né? Eu desenhei xizinhos ali só pra eu ter noção do tamanho Pra ficar tudo meio que parecido E aí eu fiz um slime, sei lá Um splash de glitter Joguei glitter enquanto a cola quente ainda estava molhada Depois é só você descolar Ele sai, gente, muito tranquilo mesmo Eu fiz vários desses, eu acho que deve ter dado assim uns 20 Mas tudo vai depender do tamanho da sua cabeça Porque a ideia é que ele circule ali, ó E faça um arquinho em cima Você pode fazer todos eles de uma cor só Ou combinar as cores Como eu quis fazer tipo splash de glitter Eu fiz de várias cores diferentes, bem colorido Mas assim, você que manda, né? Então, pra começar a montar o nosso enfeite de cabelo Eu coloquei um do lado do outro E aí eu fiz uma emenda com cola quente também, ó, hein? Em cada espacinho que sobrou pra eles grudarem um no outro Depois disso, em cima da emenda eu passei um pouco mais de cola quente molhada, hein? E coloquei o outro enfeitinho por cima Assim você não consegue ver nenhuma emenda E fica bem lindo, né? Uma gracinha E tá, você tem um negócio esticado ali De splash de cola quente Mas como é que isso virou um enfeite de cabelo? Assim Você vai pegar dois grampos E vai fazer uma bolinha de cola quente bem quente E vai colocar o grampo ali Vai ficar desse jeitinho aí E lá no final da nossa tira Você vai fazer uma outra bolinha de cola quente E vai colocar o nosso grampinho ali, ó Encaixado, desse jeito aí Faz isso dos dois lados Espera secar bem E pronto Agora é só você encaixar o grampo de um lado Encaixar o grampo do outro E vai ficar assim, ó Tipo uma coroinha de princesa Ai, que lindo Antes de tudo Você vai precisar de enfeite Pra isso que eu vou mostrar agora Você pode usar glitter? Pode Você pode usar cofetes? Pode Mas eu quis fazer o meu assim, ó Cortando pedacinho de papéis coloridos em tira E depois cortando eles em quadradinho Eu acho que ficou muito mais colorido Do que se eu tivesse usado qualquer outra coisa E também ficou muito mais personalizado, né gente? Mas aí, ó É questão de gosto Você vai fazer o que você achar melhor Separei lá o meu potinho com meus confetes E numa placa de vídeo Eu desenhei o número Porque digamos que eu tô fazendo 6 anos de idade na minha vida E eu quero ter o enfeite de topo de bolo De número 6 Eu pensei nisso na hora Só que depois eu falei assim Pô, eu podia ter feito um K, né? Eu podia ter começado com a inicial do meu nome e tal Mas eu nem tinha pensado nisso na hora Então, aí ó Você já sabe, né? Já pode fazer isso se você quiser Com a cola bem quente ali, ó Eu joguei todos os nossos confetes em cima Dei aquela apertadinha pra grudar bem E depois eu guardei de volta O que sobrou, tá? Que a gente vai usar tudo isso Esperei dar uma secadinha assim Mas não muito E fui ajustando pra que ele se moldasse Assim com o papelzinho E também fui tirando todos os papéis em excesso que tinha Então eu fui fazendo aquela mãozinha ali, ó E arrastando tudo E guardando lá no nosso potinho Quando ele secou bem, bem, bem Eu desgrudei ele ali da nossa placa de vidro Virei de costas e passei cola quente ali, ó No dorso, a parte que tava encostada no vidro Porque eu quero que os dois lados fiquem exatamente iguais E eu quero que os dois lados tenham confetes Então ali, ó Enquanto a cola quente do outro lado tava molhada O que que eu fiz? Joguei mais confete em cima E esperei secar muito bem dessa vez E aí com a tesoura Eu fui fazendo todas as arestas assim, ó Cortando em volta pra ficar bem bonitinho E eu achei que o meu seis ficou com um arco lá em cima muito grande Então eu aproveitei e dei uma cortada ali, ó Pra ficar um seis mesmo, assim, ó Pra ninguém ter dúvida e falar Ah, o que que é isso aqui? Que tá desenhado aqui, eu não sei não Então tá, o efeito tá quase pronto Só que a gente ia precisar de um detalhe Ele não vai parar em pé assim, né? Então ali na placa de vidro eu fiz uma bolinha De cola quente Não tão pequena, tá? Uma bola maiorzinha E esperei ela quase secar Na verdade você pode esperar ela secar bem tranquila aí na sua casa É que eu não tive paciência mesmo E depois que ela secou Eu passei mais uma camada de cola quente por cima Por que que eu fiz isso? Porque se eu fizesse tudo de uma vez Quando eu colocasse o seis ali, ó Como vocês vão ver agora Ele ia afundar até lá embaixo E agora eu tenho um calço ali, ó Que vai fazer ele ficar mais levantadinho Entendeu? E aí o seis, ele vai ser tisse Porque você não vai poder ficar segurando ele ali Por dez minutos até a cola quente secar E se você colocar um calço de um lado Pra servir de molde pra ele ficar em pé Ele vai cair pro outro lado Você coloca dois coisinhas ali pra segurar ele Pelo menos o mínimo Espera secar Quando a cola estiver bem branquinha Aí você tira do vidro E pronto Você tem um topo de bolo gracinha Feito só por você Olha que lindo Pra essa ideia Você vai precisar de um celular E eu te dei uma cheirada no celular E tô rindo de alguma coisa Do que será? Nunca saberemos Vai precisar de plástico filme Que é muito importante Mas não pra isso Não 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 pra isso Pra isso Pra você encapar o seu celular Você vai passar o plástico filme ali, ó Pelo menos umas três voltinhas Só que aí, ó Você vai ter que trazer toda a dobrinha pra parte da capa Tá vendo? Que ele vai ficar uma parte gordinha Que é onde o plástico filme se encontra Então Pra capa Eu já ensinei a fazer várias capinhas com cola quente aqui Mas isso é diferente Sim Porque esse é só com coração Gente Olha só que ideia Fica muito fofinho Porque eu falei vários jeitos de fazer Só que assim Quando eu pensei em fazer com coração Eu falei Cara Genial, entendeu? Então é só você ir fazendo vários corações da capinha Só não esqueçam de desenhar em volta da câmera Em volta da parte onde você coloca o carregador Porque se você tampar de cola Ferrou, né? Então Delimite esses lugares Antes de tudo A parte da lateral Você pode fazer ele inteiro Assim, ó Tipo, de tudo que eu tô fazendo Ou você pode fazer essa técnica dos coraçõezinhos Que é bem fácil É só você fazer uma bolinha gorda E trazer pra baixo Outra bolinha mais cheinha Assim, ó Bluf E trazer pra baixo Você vai fazendo uma de um lado Uma do outro Uma do lado Uma do outro É bem fácil Fica muito lindo Na parte da frente também Você tem que fazer ali, ó Cuidando pra não passar a área Onde tem os teclados Onde tem a tela Então você vai contornando exatamente nessa área E aí você espera secar E é só você tirar o celular ali de dentro Ó Entocado, hein? Depois é só você desgrudar a sua cola quente do plástico filme Colocar a sua capinha nova E pronto Se algum coraçãozinho não tiver bem grudado no outro Fica alguma falha É só você colocar uma gotinha de cola quente Sem estar com o celular Pelo amor de Deus E tá resolvido Um beijo Tchau 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 Tchau